Olá crocheteiros e crocheteiras, eu criei essa versão aqui tip do Naruto, porque minha filha está de férias e eu não estou tendo tempo de gravar nada. Então eu gravei uma versão pequenininha, para que eu possa conseguir gravar em pequenos momentos que eu tenha, livres. Eu criei a versão do Naruto, porque o Naruto tem anos já que está entre os vídeos mais acessados aqui do canal. Eu sou muito grata a isso, muito obrigada. Então eu criei a versãozinha tip dele, eu espero que vocês gostem. Em breve eu vou estar postando um vídeo aqui no canal, tá? Não é do clubinho, é do canal. Um beijo, fique com Deus e até a aula. Olha só o que fofurinho que ficou.